Sete cruzes Bue de benga Armando-se em ser pignelo A lenda porque anda com flores de chinelos O pote fez perder a humildade de Kid Lalo Não vejo nenhum bife em ti tu és vitelo Estúpido palanca de Agostinho nunca foste neto No prato em que comes ao mesmo tempo tu cospes preto Moz recebeu-te com amor então mostra o respeito Nada pra falar então mantenha-te um consquieto Porque te apetece mas não no rap Moz Nunca te falaram mas tu és o wek da dope Majestade uma figa nunca foste um cão de briga Te cansaste da vida? Hang your neck in a rope A dinastia te impala com as agaias Arruma as malas já acabou-se o passeio na praia Um gantolove ele kille a track de volta Nem precisam eu e Six a damos esse wek com uma sofa Fita amarela em volta do lixo do teu corpo Inconformado eu arrasto o corpo de volta pro esgoto Vermes devem ser extintos do mapa Não tem chance tu és katana e eu a capa Kak Saka não brinque com o símbolo de uma nação Cracked Smoker não daria um pingo da sua atenção Represento isto antes de ouvires rap Hero Six a duas e cento e dois mil e três Falam e não dizem nada Falam, 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 não dizem nada niggas Falam e não dizem nada Falam, 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 não dizem nada niggas Niggas tem cash, niggas tem sell Mas nenhum de vós desafia o meu freestyle Espero que o fly já tenha ice a venda Escuta com atenção o meu flow Bate e quebra aqui no E linha de cintro Esse cara não acontece Eu sou Daigo respondendo comentários no face Misas no meu muro, estás seguro? Não há nenhum stress Tô em ciclopédia toda, cabe num flash Mesmo ao no ar, com o calor de mosso Tu viras pipoca Eu te inteiro e confirmo a morte Com tiros na cova Você vai assumir uma ova Talvez meu dedo no teu cu Enquanto te mijo na boca Não é que um gajo te faça pouco caso, mas Como é que eu posso considerar-te um bom soldado? Se com o atual estado do teu estado Abandonas pra tentar um golpe de estado noutro estado Protótipo de prodígio Procurando prejuízos Provando protocolar problemas propícios, prospícios You ain't crazy, trust me Pra discutir com todos Pro Evolution nível gay As honey Duas e Sandy 2003 Dudos coesos Minhas mãos nessas tuas dreads Tu de joelhos O pior é que nós andamos aos pares Então pode esperar tudo Menos não te engasgares Tendência feminina Vamos levantar-te a saia Nós deixamos direto o mic em cinzas E não em faia Comparam a ti Pai era isso Não caia Big difference Giant Lion E na Giant Lion Não usa minha bandeira pra essa merda A gente luta E more numa guerra pela mesma Tu não tens fogão pra resistência Listen Isso não é coragem É inconsequência General D General D Há anos nisto fez Web opportunity Outros que não sinto names Sempre um posse em frente Temos mil pés Impiedosos 2 de Sandy 2003 General D Há anos nisto fez Web opportunity Outros que não sinto names Sempre um posse em frente Temos mil pés Impiedosos 2 de Sandy 2003 Meia palavra Basta Nigga Não mija no meu muro 2 de Sandy Bicho Força não é nada Não é cadastro Uma numa Não é uma Uh, we bout to pop this shit Uh, yeah, talent Uh, as ruas tão em chamas Real rap is taking over STs, ortodoxo, got my back Estou com a escolta Com set no track Ninguém se mete com a tropa Bootleg, distribuo a tape De porta em porta Reescrevendo a história Este aqui é o new hero Pergunta alguém sobre mim É o que eu te sugiro The revolution won't be televised Que tu esperas mais Ela começa with the man in the mirror Saluda, bad guy Atomic fat boy Digo a chique Windrider Baixa meu zip Classic shit Isto é o que querem as tweets We making hits Get back You faggot pit Uh Dois dedos Se me vires na tua zona Dedo máximo Para os que fazem Mau uso do microfone Anelar Comprometido com game Já longe Põe o cinto dedos Na testa Brogo é parte nome Sem antes cumprimentar-me Eu sou uma majestade Nessa arte Da tua top Tu eu faço parte Real rap Saluda Sempre no mesmo grupo Da tua das passadas Sem antes cumprimentar-me Eu sou uma majestade Nesta arte Da tua top Eu faço parte Real rap Saluda Sempre no mesmo grupo Eu sou o último gajo Standing on this Desde o princípio Com o mesmo princípio Tenho a robustez De mais de sete jovens Raízes eternizadas No boom, bab True raps Messiah Quando há barulho É o que eles ouvem Pontos de exclamação Com o vapor da boca Confiado Como se eu carregasse O game todo As costas Eu surpreendo Quando posto a prova E tu no mic É caso Pra dizermos Ah, conta outra Dois dedos no ar Por tudo que eu já fiz No palco E nunca me mover Quando os tempos modernos Gritam alto Eu aqui no canto Triturando beats A moda antiga Obras primas Com as gordas limas Que tem assim cruzado Criticas Mas gostas Desta arrogância Dou caminho ao futuro Nutrindo com substância I'm the one Who kill best Com eficácia Prespicácia Mento a correr E já vos dei distância Sem antes cumprimentar-me Eu sou uma majestade Nesta arte Da tua top 1 Eu faço parte Real rap Salute Sempre no mesmo grupo Sem antes cumprimentar-me Eu sou uma majestade Nesta arte Da tua top 1 Eu faço parte Real rap Salute Sempre no mesmo grupo Sem antes cumprimentar-me Eu sou uma majestade Nesta arte Da tua top 1 Eu faço parte Real rap Salute Sempre no mesmo grupo Sem antes cumprimentar-me Eu sou uma majestade Nesta arte Da tua top 1 Eu faço parte Real rap Salute Sempre no mesmo grupo Obrigado.